Olá, tá começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. E eu lembro você que você pode acompanhar não só o Central do Esporte, como também outros programas da TV Unifra, aqui pelo canal 15, claro, mas também pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte de hoje vai falar de divisão de acesso, vai falar de campeonato gaúcho e destaques aqui de Santa Maria. Vai falar também do caso do goleiro Bruno, que foi apresentado pela equipe do Boa Esporte. A gente vai bater um papo legal aqui. Quem tá comigo hoje no programa, você tá vendo aí já o José Quintana Júlio. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, Gereta? Tudo certinho? Tudo tranquilo. Tudo legal. Professor Gilson Piber? Tudo bem, Rogério? Tudo legal, tudo tranquilo. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Unifra. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Vamos começar falando de divisão de acesso, então, pra quem tá nos acompanhando pelo Unifra Online ou pelo canal 15 da NET, divisão de acesso que teve o Inter de Santa Maria se classificando... Se classificando não. Tô colocando a carroça na frente dos bois já. Vamos com calma. Teve o Inter de Santa Maria vencendo a primeira partida no último domingo, mas neste meio de semana o Inter de Santa Maria enfrenta o Santa Cruz em Santa Cruz e depois tem o clássico com o São Gabriel aqui em Santa Maria. Quero trazer os olhos de vocês pra cá, pra essa tela aqui, ó. E a gente vai ver já a primeira tela com a classificação do Grupo A, que é o grupo que tem o Inter de Santa Maria e tem também o São Gabriel. E aí, se vocês observarem essa vitória do Internacional que colocou ele na quinta posição, ainda não é a zona de classificação, a gente tem também o São Gabriel líder e eu atento pra seguinte situação. São Gabriel tem, neste momento, a melhor campanha da divisão de acesso. Por que vocês acham que o São Gabriel tem a melhor campanha, não só, claro, pelos seis pontos, mas quais serão os fatores? Será o fator Sírio Quadros, lá no estádio Silvio de Faria Correia, que quase subiu o Rio Grandense quando passou aqui pela cidade de Santa Maria, ou talvez pelos adversários que o São Gabriel enfrentou e que o Inter de Santa Maria daqui a pouco enfrentou e são mais difíceis? Que análise vocês teriam pra colocar pra gente, professor Gilson? O Sírio Quadros é bom treinador, já mostrou isso, conhece o futebol do interior. Quando passou aqui em Santa Maria, fez um excelente trabalho no Rio Grandense, como a gente diz, bateu na trave pela classificação, pelo acesso. E no São Gabriel, agora, ele até teve uma dificuldade na questão, nem foi ele, mas atingiu o trabalho dele, a questão financeira do clube, né, que tinha um apoio da prefeitura e com a crise financeira dos municípios, esse apoio aí ficou reduzido. Mas o trabalho vinha sendo feito, o São Gabriel sempre monta boas equipes, não entra na competição como favorito, mas corre por fora. Ano passado, o São Gabriel também chegou. Chegou e tinha potencial. E largou, né, largou ganhando fora do Guarani de Bagé por 2x1 e agora confirmou em casa, contra Santa Cruz, outra vitória por 2x1. É importante largar bem, né, você olha a tabela lá, seis pontos. Seis pontos ganhos, né, já tem ali o Avenida. O Avenida tem um ponto, ganhava do Aimoré por 2x0 e cedeu o empate no segundo tempo em casa. O Guarani de Venâncio apenas tem uma partida, exemplo do Pelotas. O Guarani de Bagé ficou no prejuízo. Então, é o início de competição. E largar bem com duas vitórias sempre é importante. Que foi, no que aconteceu com o São Gabriel. Não foi o que aconteceu com o Inter de Santa Maria, que venceu a primeira partida no domingo aqui. Sobre o São Gabriel, o que tu achas que é o fator determinante? Eu fiz uma pergunta para o Vinícius Muñoz, técnico do Inter de Santa Maria, na última semana, perguntando qual era o principal objetivo do Inter. E aí ele deu aquela resposta categórica, que o primeiro objetivo é sempre não cair. Eu acho que o São Gabriel, nos últimos anos, ele não vem com esse pensamento. Óbvio que a primeira preocupação é garantir, Deus o livre, cair. Sempre é esse pensamento do diretor, do dirigente, depois da comissão técnica e os jogadores. Mas o São Gabriel vem pensando grande nos últimos anos, em termos de investimento, em termos de estrutura. Se eu não me engano, nos últimos dois anos consecutivos, o São Gabriel vem batendo na trave. Teve aquele ano que ele perdeu para o Glória e Vacaria, na disputa do quadrangular final. Teve um campeonato que o São Gabriel tinha a síndrome da empatite, que o Gabriel empatava, empatava. Se não estou enganado, isso foi em 2015? E chegaram a nove, dez empates, né? Eu acredito que... Com o Gelson Conte, o treinador. Eu acredito que tenha sido em 2015. E ele acabou perdendo no quadrangular final, no quadrangular que tinha o Glória de Vacaria, tinha o Guarani de Venâncio muito bem, o próprio São Gabriel. E a quarta equipe, se não me engano, é o Brasil de Farroupilha, que foram os times que disputaram aquele quadrangular. E o São Gabriel era um dos tidos como favoritos para aquela disputa e foi muito bem. Só que o Glória acabou despontando na reta final. No último ano, o Caxias, pela questão econômica, tinha a melhor equipe, todo mundo sabia. Mas o São Gabriel nunca vem fazendo campanhas como a do Internacional no passado, que correu o risco de rebaixamento. Não vem fazendo campanhas ruins. Falta algum detalhe, mas tem uma espécie de continuismo. Isso que o professor Gilson nos traz é até um pouco diferente da situação de 2015, onde o São Gabriel tinha feito um investimento maior. Então, o São Gabriel vem dentro dessa realidade da economia brasileira e, obviamente, do futebol. Mas eu acredito que o planejamento deles, o pensamento é maior. Desse grupo, honestamente, é muito cedo, mas quem a gente vê que realmente vem para querer finalmente voltar à primeira divisão elite, quem sabe disso, é o caso do São Gabriel, é o caso do Aimoré e é o caso do Pelotas. Será que nesse momento, professor Gilson em Quintana, dá para ver quem de fato está chegando para subir, para conseguir a classificação e para, daqui a pouco, subir para o gauchão do ano que vem, logo numa largada, assim, vendo nessa posição? Porque a gente sabe que depois ali pode ter um certo equilíbrio no meio da tabela, aquela coisa toda, mas não passa a sensação para vocês de que daqui a pouco a equipe que larga bem, que é o caso do São Gabriel, que consegue duas vitórias, venceu fora de casa, venceu em casa, tem a melhor campanha, começa do tipo assim, olha, olha, essa equipe aí vai chegar, essa equipe aí é decisiva. Ou é muito cedo ainda? Não, é o início da competição. Como eu disse, largar bem com duas vitórias é importante, dar um outro nível para a equipe e motiva ainda mais a equipe, a comissão técnica e principalmente o torcedor. Agora, tem mais aí 12 jogos pela frente, nisso pode acontecer muita coisa, eu olho aí o Avenida, tem um bom grupo, pode reagir, o Inter SM, de repente, se ajustando melhor também, vai lutar pela classificação, mas não vai ser muito diferente disso, não vai ser muito diferente disso. Eu concordo com um Quintana aí que fala que o São Gabriel e o Aimoré têm boas condições, é exemplo do Pelotas, né? O Pelotas aí que faz tempo que está... Amargando uma divisão de acesso, não consegue o acesso, né? E o rival Brasil indo bem no gauchão, na Série B do Brasileiro, também. Então, o torcedor Áureo Cerúlio, lá de Pelotas, também fica afoito aí no intuito de ver a sua equipe também buscar o acesso. E vale sempre destacar que, nessa temporada, duas equipes, duas, vão acender aí a divisão principal do gauchão de 2018. Tem muita água para rolar, sem dúvida nenhuma, tem muita água para rolar. Mas eu... Me surpreende, apesar de ter jogado uma partida só, o Guarani de Venancio Aires, né? Que, claro, que jogou uma partida, aparece na sétima posição, tem essa desvantagem. Mas a gente comentava em temporadas anteriores que o Guarani de Venancio Aires também foi uma equipe que ficou adormecida por um tempo, né? Ficou licenciada, voltou, jogou. Foi de grande destaque, acho que 2015 também. Naquele ano, até acompanhando pela Rádio Guaratan, né, mestre, os jogos ali, das equipes que esteve aqui em Setembro, na minha opinião, era a equipe mais qualificada. 2016, o ano passado, na temporada passada também, teve, né? Tinha um bom grupo de jogadores. Tinha um bom grupo e agora, nesse começo, aí parece que dá uma patinada, vai devagar. Gereta, mas eu juro para ti que não tem nada... Eu nem quero basear na tabela essa questão. Lembra que ano passado, quando começou a adição de acesso, eu disse, ah, dupla Rio Now vai disputar os times de Santa Cruz para ver quem não caía. É com base no discurso de que os times entram na competição. A gente sente quem é que está entrando para se defender e permanecer na divisão de acesso e quem entra querendo, de fato, brigar por uma vaga lá para a primeira divisão no fim da competição. E eu coloco o São Gabriel como um forte candidato já, viu? Porque parece, em outra temporada, não estar brincando, digamos assim, né? E eu acredito que o Aymoré também, né, professor? Pela vitória em cima do Inter, né? E por esse impacto, olha, uma equipe sair perdendo 2x0 em Santa Cruz contra o Avenida e no segundo tempo conseguir a igualdade é um ponto somado, né? Vamos dar uma olhadinha no grupo B agora. E a gente tem aí o União Frederiquense também com seis pontos, mas ele tem o número de gols marcados inferior em relação ao São Gabriel. Por isso que o São Gabriel tem a melhor campanha até o momento na divisão de acesso. Aí tem o São Luís em segundo, tem o Glória em terceiro. Parece ser uma chave, inclusive, até mais forte, né? E três equipes ainda não pontuaram nesse grupo. Aliás, o esportivo já mudou de técnico, né? Saiu o Badico, né? É, o Badico acabou deixando a equipe. A informação do dia era que o Carlos Moraes, que trabalhou no Ipiranga, pudesse ser contratado, mas quem ficou comandando a equipe, ao menos até a definição do nome, é o Alex Xavier, zagueiro que passou pelo Inter de Santa Maria, jogou no Rio Grandense também. No Grêmio. Foi campeão da Copa do Brasil em 2001. Foi campeão da Copa do Brasil. Pelo Grêmio. Verdade, ele era um dos coringas do Tite ali, jogava como terceiro zagueiro pela direita. Tu vê como é interessante, a gente fala muito, tem aquela velha discussão, né, professor? Um time por município, dois times por município, a rivalidade. Coincidentemente, eu estive em Frederico Vesfari no fim de semana, conheci a metrópole do norte do estado, brincadeira, meu irmão mora lá. Mas é um município bem pequeno. É um município, honestamente, que, para ter grandes aspirações ao futebol, dependeria de uma série de fatores, porque a comunidade em si é em torno de 35 mil, 40 mil habitantes. Mas já disputou a série A, né? Exato. E aí que eu fico surpreso, porque é um município que tem o certo poder aquisitivo pela questão de ser uma região de erva-mar, de ervateiras, também ser uma região da produção da planta, a questão agrícola, mas é um município pequeno. E o Tuve começa uma campanha interessante na divisão de acesso, já esteve recentemente na primeira divisão. É aquela máxima que existe a questão financeira, mas onde tem organização, a coisa tende a dar certo. A coisa anda, a coisa vai. O Inter de Santa Maria joga agora, nesse meio de semana, vai jogar contra o Santa Cruz, jogo marcado para as 8 da noite do dia 15, quarta-feira. Próxima quarta-feira, 8 da noite, vai enfrentar a equipe do Santa Cruz. Vamos ver o que o Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria, está falando sobre esse jogo. Claro, tradicionalmente comenta sobre as dificuldades, mas ele também diz que, inclusive, toca no assunto, que vão treinar uma vez só até enfrentar a equipe do Santa Cruz, em virtude do jogo que foi domingo. Vamos ver, então, o que o Vinícius Munhoz está falando sobre esse confronto. Vai ser um jogo de muita dificuldade. Nós sabemos da força que a equipe do Santa Cruz tem jogando nos seus domínios. Venceu o seu jogo de estreia no Clássico contra o Guarani de Venâncio. Então, a gente espera um jogo de muita dificuldade. E a gente vai com o que tem de melhor para esse enfrentamento contra o Santa Cruz. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do Santa Cruz contra o Guarani de Venâncio. Então, vamos criar uma estratégia para levar para o jogo em cima daquilo que nós vimos que são as potencialidades do Santa Cruz e também alguns pontos onde podemos explorar ou que eles tenham dificuldade. Assim que nós vamos concentrar esses poucos dias, essa única sessão de treino que eu vou ter para preparar a equipe para o jogo de Santa Cruz. Mas a gente chega forte, com a confiança lá em cima, em função do resultado que tivemos no último domingo. E a gente espera chegar bastante forte para esse enfrentamento. Eu acho que é um jogo bem importante para o Inter de Santa Maria. Todos são. Mas eu acho que é um jogo muito importante porque um resultado de pontuação para o Inter de Santa Maria começa a colocar a equipe do Vinícius Munhoz em um outro patamar. Agora, uma nova derrota, como aconteceu na primeira rodada, eu acho que com a situação de três jogos, uma vitória, duas derrotas, começa talvez a complicar um pouquinho, principalmente se o pessoal da ponta de cima, aqueles quatro primeiros ali, pontuarem na rodada. E entre os quatro primeiros, a gente viu na tabela, está o Santa Cruz. E o Santa Cruz ainda é derrota, né? Exato. Então esses times começam a se distanciar, pelo menos é esse o ponto de vista que eu tenho. Agora, se ele conseguir um empate, ou seja, é um empate que ele evita que esse adversário também some dois pontos, acabe somando só um, eu acho que o Vinícius Munhoz consegue fazer com o Inter de Santa Maria, com que a equipe ao Virrubra comece a passar para um outro patamar. Não sei como é que vocês avaliam esse confronto. Eu concordo, concordo. e acho que amanhã, amanhã é um jogo de marcação forte, né? Tentar segurar o Santa Cruz e aproveitar os espaços que vão ser dados no contra-ataque, porque o Santa Cruz vai em busca da reabilitação, né? E o Inter-SM pela vitória contra o Guarani, aliás, foi uma vitória significativa, porque foi conseguida de virada. Eu, particularmente, não achei fraca a equipe do Guarani de Bagé. Tinha uma equipe bem organizadinha, dentro das possibilidades, com jogadores de bom porte físico, jogando futebol, não deram pontapé, enfim. Saíram na frente no primeiro tempo, suportaram a pressão do Inter-SM e depois pesou o fator físico. E o Inter-SM, né, que teve duas semanas a mais de preparação, né, rendeu, né, deu para ver isso em campo, essa superioridade, chegou ao gol de empate e depois o gol de pênalti, né, o gol de empate com o Marquinhos e o gol de pênalti com o Eduardo. Então, o Inter-SM mostrou força, né? É o início da caminhada, é o início da caminhada. Tem muita coisa para ser ajustada, tem jogador chegando, tem jogador lesionado. Então, o próprio torcedor, né, tem que ter calma, tem que ter um pouco de paciência, porque o trabalho vem sendo feito dentro de uma realidade que é possível. A folha do Inter-SM gira na casa de 25 mil reais, né, 25 mil reais. O Inter ainda continua, né, pagando uma outra folha de dívidas trabalhistas. Então, não dá para queimar todos os cartuchos agora na largada, tem que avaliar o grupo, né, e dentro das possibilidades, alguns jogadores vão chegando. Claro que vencer em casa é fundamental. O primeiro objetivo foi alcançado. Sim. Agora, se esse pontinho, ou até uma vitória amanhã em Santa Cruz, o impacto ou a vitória for obtido, será de grande valia e vai chamar torcedor para o jogo de domingo aqui contra o São Gabriel. Quero aproveitar a experiência do professor Gilson, que está na sem chamá-lo de mais velho de nós aqui, né, mas assim, professor Gilson... É o mais idoso. É isso. Professor Gilson, rapidamente, em caso de insucesso do Inter-Santa Maria em Santa Cruz, corre algum risco o Vinícius Munhoz de daqui a pouco ser tirado do cargo, perder o técnico, enfim, o Inter-Santa Maria daqui a pouco trocar de treinador? Esse é um aspecto assim, né, que a gente estava falando do badico, né, fez toda a pré-temporada. Em dois jogos não serve mais, em três jogos não serve mais. Então essa dinâmica do futebol, ela é perversa, né, e muitas vezes o dirigente pressionado pelo torcedor acaba... Cedendo à pressão. Cedendo à pressão e tomando essa decisão. Eu creio que não. Eu creio que não. Agora, fica pressionado para o jogo de domingo contra o São Gabriel. Renasce, né, aquela pressão, tinha que ganhar, tem o resultado negativo, enfim... Vida de técnico é algo extremamente complicado, né, algo extremamente complicado. Não tem como você fazer um trabalho com menos de um mês na competição. Sim, pode dar. Não dá para avaliar isso. É bem complicado. Vamos pegar o Antônio Carlos. Ah, mas no Galchão está mal, técnico do Inter de Porto Alegre. Mas o Inter já progrediu, o Inter não tinha time para esse ano, o Inter de Porto Alegre, para esse ano de 2017. Fez um bom Grenal, está ganhando corpo na Copa do Brasil. Claro que vai classificar no Galchão agora para outra etapa. Mas é um trabalho de remontagem, um trabalho... Você não entrosa uma equipe da noite para o dia. Então, são aspectos assim que muitas vezes a gente não entende por que ocorre. Não entende o posicionamento. Quintana, quero saber a tua opinião. O empate ou vitória do Inter de Santa Maria, coloque ele no outro patamar, ali na divisão de acesso, na tabela. E essa questão de uma derrota daqui a pouco, a situação do Vinícius Munhoz. Eu prefiro assim, Gereta, não... Eu concordo com a opinião de vocês. Eu só acho que não devemos colocar todo esse peso para a partida. Eu volto nisso que o professor está falando, dentro de essa linha de pensamento, que ainda é começo de temporada. E eu acho que se o Internacional tem dívidas trabalhistas, é justamente porque muitas vezes o Inter errou no planejamento, montou uma comissão técnica, uma estrutura de jogadores, não deu certo. E tem que ficar remontando a equipe e a estrutura durante as competições. Muitas dívidas se dão em função disso. Se a gente pegar os últimos campeonatos, quantas vezes o Internacional trocou de treinador? E qual foi o resultado? O Internacional, o máximo que conseguiu, foi escapar do rebaixamento no último ano. Eu penso que essa partida é interessante até para dar essa confiança. Mas a gente sabe também que na divisão de acesso, são jogos onde os gramados não são muito bons. Existe a pressão da torcida fora de casa. Diferente de Santa Maria, o torcedor apoia em muitas cidades, faz a pressão em cima da arbitragem. Tem toda essa questão do calor. O fundamental para sobreviver na divisão de acesso é ganhar em casa, como o professor Gilson falou. Ganhar em casa e buscar pontos fora. Buscando um pontinho daqui, daqui a pouco não deu conta de Santa Cruz, vai dar com um outro adversário, um outro jogo. O importante é ganhar em casa. Agora, claro, não ganhando em casa, obrigatoriamente tem que recuperar fora. E aí, quarta-feira, se vencer o Santa Cruz, tem aquela chamada gordura. Mas eu acho que não seria tão bom colocar esse peso tão grande para essa partida. Ainda é começo, a gente tem que dar crédito para o Vinícius. O bom seria um turno de jogos, sete jogos. Concordo. Eu acho que dá para fazer uma pequena avaliação do trabalho numa competição, porque a preparação é outro tipo. Você tem que preparar a equipe física e taticamente, conhecer os jogadores, colocá-los para jogar, enfim. E na competição, com dois jogos, você demite o treinador, como foi o caso do Badico, manda ele embora, traz outro. É falta de confecção da própria diretoria. Essa é a palavra. E a questão é que o internacional acredita que só deva fazer investimentos maiores. Se com essa equipe conseguir escapar do pior, depois se conseguir uma classificação, se pensa no melhor, investimento. E tem jogador para entrar, tem o Ben Hur para jogar, tem o alemão que chegou por aí. Então, são peças que vão se agregando e dando mais condições para o Vinícius montar a equipe. Montar a equipe. Vamos ouvir de novo o Vinícius Munhoz. Agora ele está falando sobre esse confronto na vitória, a primeira vitória do Inter de Santa Maria na divisão de acesso deste ano. Dois a um sobre o Guarani de Bagé, está falando ali o Vinícius Munhoz. Tivemos o jogo contra o Guarani de Bagé no último domingo. Um jogo de bastante dificuldade. Nós já esperávamos essa dificuldade por parte do Guarani de Bagé, pelo que tínhamos estudado da equipe no jogo contra o São Gabriel. Saiu perdendo por 2 a 0. Aí conseguiu fazer o seu gol no segundo tempo. Teve a chance de empatar a partida num pênalti que acabou não sendo convertido. Então nós havíamos estudado bem o jogo do Guarani contra o São Gabriel. Sabíamos que era um adversário de muita dificuldade, que ia causar bastante dificuldade para nós. Isso aconteceu no jogo. O jogo nós saímos perdendo por 1 a 0. Quando estávamos melhor na partida, dominando. Inclusive perdemos alguns gols. Nós tínhamos montado uma estratégia para um jogo mais de posse de bola, porque sabíamos que o Guarani de Bagé não viria com uma postura para nos pressionar. Aí procuramos controlar mais o jogo através do nosso jogo de posse de bola. Vinícius Munhoz, técnico da equipe do Inter de Santa Maria, que enfrenta na próxima quarta-feira a equipe do Santa Cruz e que venceu no último domingo o Guarani de Bagé no estádio Presidente Vargas por 2 a 0. Vamos fazer um intervalo agora para a gente tomar uma água, dar uma respirada. O pessoal de casa também levanta, caminha um pouco. Na sequência vai voltar e vai ficar acompanhando o Central do Esporte aqui pela TV Unifro. Já voltamos. Já voltamos. Inscrições abertas para o programa institucional de tutoria do Centro Universitário Franciscano. Turmas nos cursos de Língua Portuguesa e Matemática Básica. As aulas são 100% EAD e serão realizadas de 27 de março a 2 de maio. O curso ainda dá direito a Certificado de Atividades Complementares, ACC. Inscreva-se até 17 de março pelo site unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Olá, meu nome é Valéria Bortoluzzi, sou coordenadora do PROINTE Língua Portuguesa, o programa institucional de tutoria. Estamos convidando você, professor, funcionário, aluno do Centro Universitário Franciscano, para se inscrever no curso de Língua Portuguesa Básica, que vai tratar de assuntos de leitura, produção e gramática. O curso é totalmente à distância e você pode contar com o tutor à distância, 20 horas semanais. Eu sou a professora Ana Gulegon, sou a coordenadora do PROINTE Matemática. É um curso que tem por objetivo colaborar com a superação de algumas defasagens que os alunos podem encontrar em relação a conceitos de matemática lá da educação básica. O Centro do Esporte já está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje com José Quintana Júnior, também com o professor Gilson Piber, para falar da divisão de acesso, para falar também do Campeonato Gaúcho. Falamos da divisão de acesso no primeiro bloco, neste segundo bloco a gente fala, então, de Campeonato Gaúcho. Professor Gilson, José Quintana Júnior. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Por favor. Se vocês ganham um Fusca e o adversário tem uma Ferrari, eu não posso exigir que vocês ganhem na corrida da Ferrari. Posso? Não. Entra no campo do impossível, né? A menos que aquilo que o Barcelona fez contra o Paris Saint-Germain aconteça, ou uma batalha dos aflitos também e tudo mais. Sim, sim, sim. Mas a gente sabe que não. Mas exatamente essa comparação aí, professor Gilson, é exatamente aqui, assim, é a divisão de acesso? É, eu acho que tem muito disso, assim, né? Eu vejo algumas situações, assim, né? Que algumas pessoas vão para o estágio para achar os defeitos, né? Elas vão... é tipo aquela coisa, assim, do ódio. Eu vou lá para achar o defeito, para achar o furo. Mas eu não ajudo em nada. Só vou lá, pago o meu ingresso, eu participo e vou lá para achar o furo. Defeito, a coisa ruim. Então, é fácil. Isso aí é muito cômodo, né? Isso é muito cômodo. Então, o futebol do interior também precisa um pouco de paz e amor, assim, no bom sentido, né? Sim. De ter essa consciência que nem sempre a coisa funciona assim, né? Mas esse é o reflexo do brasileiro. O professor Gilson está retratando o brasileiro no trânsito, o brasileiro que joga lixo na rua, o brasileiro que não ajuda em nada. Quando o Gil brasileiro está falando da nossa população, todos nós, a gente vê... As pessoas furando fila no elevador, uma série de coisas. As pessoas carregam isso. O cara sai domingo de casa para no estádio ficar xingando o time, em vez de ir lá se divertir, levar o filho e apoiar. O filho, em vez de ir aprender alguma coisa, ele aprende só o que não presta. Só o palavrão. Mas onde pouco acontece disso, ou quase não acontece, onde a torcida vai para apoiar, é lá em Veranópolis, lá no estádio Antônio Davi Farina, professor Gilson Quintana. E lá o Thiago Nunes, Santa Mariense, é nada mais, nada menos do que vice-líder do Campeonato Gaúcho. A gente vai mostrar a tabela da Série A do Campeonato Gaúcho. A gente tem ali o Novo Hamburgo na liderança, ainda com 18 pontos. E quem diria o Vecchio, o Veranópolis, com 12 pontos na segunda colocação. O Veranópolis que flertou um pouco com as últimas colocações lá, neste momento é o segundo colocado com 12 pontos. Depois tem o Caxias e Grêmio aí com 11, e inclui-se o Juventude, são os cinco primeiros. O Cruzeiro de Porto Alegre tem 10, São Paulo tem 8. Depois tem uma turma mais de baixo, aí o Brasil de Pelotas é o último na zona de classificação com 7. Mas o Inter e o São José têm a mesma pontuação do Brasil de Pelotas. E ali as duas últimas posições, Ipiranga e Passo Fundo. Ipiranga... Aquela região lá, está correndo risco. É verdade, e era isso que eu ia falar agora. Quintana, quando eu olho o Ipiranga ali, eu lembro do Quintana que já morou, já trabalhou em Elixir, já trabalhou com o Ipiranga. E o Passo Fundo, que é a minha cidade de Natal lá, poxa, vamos ficar sem campeonato gaúcho nas regiões. Mas ainda estou um pouquinho melhor ali para uma posição. Eu acho que um deles, infelizmente... Eu arrisco dizer que eu acho que os dois vão esse ano para o rebaixamento. É que são 7 jogos e um desempenho pífio até agora. É, eu acho que o São José vai ter bala na agulha, assim como o São Paulo de Rio Grande e o Cruzeiro, para darem uma despontada final. É que na verdade, tu vê que quando chega nas situações, não dependem mais só deles, né? Restam apenas 4 jogos e a gente espera, ao natural, uma reação do Brasil de Pelotas e o São José de Porto Alegre. E foram as duas equipes que mudaram de técnico, né? Eu nem comento o Internacional do Porto Alegre. E o Passo Fundo. Exatamente. Eu nem comento o Internacional porque é óbvio que se espera que o Internacional atinja a classificação. Mas se espera uma melhora do Brasil de Pelotas e do São José. Com isso dificulta, por mais que o Ipiranga e o Passo Fundo venham a reagir nesse período, dificulta muito. Essa fórmula aí é esdrúxula, uma... 11 jogos. 11 jogos você define a sua permanência ou não na... E cai em 2, né? O professor Wilson falava dessa questão da troca de técnico, a exceção à regra é o Juventude, né? Que com a troca de técnico, venceu, voltou a vencer, voltou a jogar bem, inclusive. E está entre os cinco primeiros colocados lá após a vitória de 1x0 sobre o Internacional naquele jogo. E tem que ajudar no final de semana. Exatamente. E o interessante é que tu pega o Grêmio, por exemplo, o Grêmio não vem levando o gauchão a sério, né? O Grêmio volta e meia ele poupa jogadores, joga com equipe mista. O Grêmio teve excesso de lesões nisso da competição, né? E mesmo assim está em quarto lugar com 11 pontos, né? Fazendo o campeonato com o freio de mão puxado, revezando. Olha a diferença, o Novo Hamburgo, seis vitórias e as outras equipes, três vitórias. Exato. Ou seja, o Novo Hamburgo foge à regra. A regra, exato. A equipe do Veranópolis, do Thiago Nunes, venceu o Caxias, professor Gilson Quintana. Eu escutei o final desse jogo. No estádio centenário, no último fim de semana, 1x0. Que é o terceiro colocado, o Caxias. Exatamente. Aí, na rodada anterior, o Veranópolis já havia vencido o Juventude, né? Por 2x1 no estádio Antônio Davi Farino. Dando uma colada aqui na internet um pouco mais aqui também, ó. Havia perdido pro Ipiranga 2x0. Mas, na rodada anterior, na quarta rodada, o Veranópolis havia vencido. Vamos ver aqui, ó. Havia empatado em casa, 1x1 com o Cruzeiro. Aí, aquela sequência de empate. Quase perdeu, né? Quase perdeu, exatamente. Na terceira rodada, o Veranópolis conseguiu vencer o Brasil de Pelotas. Aí, eu lembro, o Veranópolis empatou com o Inter, que está na Série B do Brasileiro. Venceu o Juventude, que está na Série B do Brasileiro. E venceu o Brasil de Pelotas, que está na Série B do Brasileiro. E, no próximo final de semana, vai medir forças com o Grêmio, que está na Série A. Quer dizer, será que a gente tem o Veranópolis ali escondidinho daqui a pouco para jogar uma Série B ou uma Série A do Campeonato Brasileiro? O que vocês me dizem nas mãos do Thiago Nunes? Após o final da partida, lá, os jogadores estavam muito satisfeitos porque o primeiro objetivo tinha sido alcançado, fugir do rebaixamento. E, a partir de agora, o Veranópolis buscaria uma pontuação melhor porque sonha com a Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem. E eu cheguei a ouvir que, de repente, o VEC pode ter um ano inteiro de temporada. Olha aí. Tomara. Algo que não vinha acontecendo. Algo que não vem acontecendo há muitos anos. O Veranópolis está entre aquelas equipes que subiu da Série B, da divisão de acesso, para a Série A e nunca caiu. A gente incluía a dupla Grenal, o Juventude, o Caxias e o Veranópolis. Mas agora o Caxias está fora desse grupo. Então, a gente tem só a dupla Grenal, o Juventude e o Veranópolis, que são aqueles que sempre subiram aí e sempre se mantiveram na elite. Mas faz um trabalho muito bom o Thiago Nunes, viu? Faz um trabalho muito bom. Ele começou com aquele empate contra o Inter, que já era um jogo difícil. Teve uma sequência de empates ali, conseguiu uma vitória e agora parece que deslanche. Arrisco a dizer, vendo e sabendo o quanto a comunidade lá de Veranópolis apoia a equipe, que o Veranópolis sim tem muito, muitas condições, muitas chances, eu diria, de se classificar para a próxima fase. Até acredito que talvez com mais três pontos, vocês podem me desmentir, mas com mais três pontos, com 15 pontos, eu acho que uma equipe está classificada para a próxima fase. Tem quantas aí, entre 16 e 17 pontos? Já estará na próxima fase. E aí vai ser legal porque o Veranópolis, de certa forma, recupera. O Thiago Nunes ajuda o Veranópolis a recuperar aquilo que o Veranópolis teve em temporadas anteriores, com o Gilmar Dalpozo, que chegou à semifinal, foi campeão do interior também, no campeonato gaúcho, enfim, tudo mais, reforça-se. Agora, o legal sim é ver o Veranópolis não jogando só esses quatro ou cinco meses do ano, quem sabe um pouco mais aí, né? Trabalhando nas Copas Serrana, enfim, as outras Copas, os outros torneios que tem por aí. Exatamente. Muito legal de poder ver o trabalho do Thiago Nunes. Algum comentário que vocês querem fazer? Eu acredito que é isso, mas ainda há uma incerteza, apesar da situação do Ipiranga e do Passo Fundo, ainda muito embolado o campeonato para definir quais serão os classificados. E, de fato, os times da Serra devem confirmar, assim como o Grêmio, o Novo Hamburgo já confirmou a classificação. E aí vão restar duas a três vagas, que aí tem uma série de times concorrendo. Desde o Internacional, que ainda nesse momento está fora, o Brasil de Pelotas, São José de Porto Alegre, o Cruzeiro, e correndo lá por fora, com uma chance muito pequena, esses últimos dois que a gente citou, que é o Ipiranga e o Passo Fundo. Vocês pararam para analisar também se acabasse confirmando o descenso do Ipiranga e do Passo Fundo? A região norte do estado é mais uma região que perde representantes, claro, caso, por exemplo, a União Frederiquense não avance, ou a Serpanambi, mas a Serpanambi é mais a região oeste ali, dá para se dizer assim. O Tupi de Criciumau, caso consiga o acesso também, é mais lá para o noroeste. A região norte, que sempre teve um representante, vai acabar ficando sem. E aí o Campeonato Gaúcho fica mapeado da seguinte maneira, ele fica muito colocado assim para um lado mais oeste aqui do estado, perdão, leste do estado. Ah, fica região metropolitana, Serra e Sul. Exatamente, vai ficar totalmente deslocado, aqui muito próximo da Lagoa dos Patos ali, ou da Serra, exatamente o que na minha opinião não seria, não representaria um Campeonato Gaúcho. E para o Ipiranga é um grande prejuízo, uma vez que ele está na Série C do Brasileiro. Até em termos de começo de montagem de grupo no início do ano, para depois, dentro desse grupo, fazer análise do que segue, o que muda para vir disputar a Série C. Para o Ipiranga é um grande prejuízo. Cara, o professor Gilson, José Quintana Júnior, eu quero tocar agora num assunto que fode, às vezes, até um pouquinho do futebol. Lá em 2013, ele acabou aparecendo nas páginas de polícia e tudo mais, que foi o caso do goleiro Bruno. E foi uma das grandes notícias, enfim, um dos grandes assuntos envolvendo o esporte, envolvendo o futebol brasileiro, na última terça-feira, nesta terça-feira, dia 14 de março, em que o Bruno, ele assinou o contrato e foi apresentado pelo Boa Esporte, equipe lá de Minas Gerais, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bruno, ele obteve isso por conta de uma liberação, né, pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão liminar, ele pode, agora, ele aguarda o Quintana, que também é estudante de Direito. É o homem de Direito. Por favor, o Quintana pode me ajudar melhor, Quintana. Mas o Bruno, ele ganha, de certa forma, uma liberdade provisória, vamos dizer assim, e pode trabalhar, enfim, pode ter uma atividade. e encontrou essa oportunidade no Boa Esporte Clube. Mas o que eu quero trazer para vocês é aquilo que, talvez, muitas pessoas ligadas ao futebol, ligadas ao esporte, devem estar se perguntando. Agiu corretamente o Boa Esporte na contratação do Bruno? E outra, toda pessoa comete erros. O Bruno tem direito, daqui a pouco, a uma nova chance. E quando eu digo comete erros, na verdade, eu nem posso dizer isso, porque ele ainda não foi julgado, né. Ele é, para todos os efeitos, ele ainda é considerado suspeito da morte da Elisa Samudio. Como é que vocês analisam essa contratação do Boa Esporte em relação ao goleiro Bruno? Agora eu vou deixar primeiro para o homem do Direito que vai lá, né. Eu começo dizendo que eu não sou nenhum especialista, eu sou um mero acadêmico, e daqui a pouco o pessoal de casa não se frustrar comigo e dizer o que esse guri está falando, né. Na verdade, eu tenho lido muito sobre isso, né. Porque é um caso que realmente mexe, e eu diria o seguinte, Aretha, a discussão, ela deve se dar num âmbito um pouco mais profundo do que simplesmente na figura do goleiro Bruno. Porque por se tornar um caso midiático, as pessoas têm um posicionamento. E o grande, a grande maioria da população brasileira o condena. E aí são duas discussões que a gente teria que analisar. Primeiramente, o Bruno já estava há em torno de seis anos na prisão. Quatro. Quatro anos na prisão. Quatro anos em alguma coisa. Em uma prisão provisória, só que ele ainda não foi julgado. Ou seja... É uma associação de proteção e assistência aos condenados. Lá em Santa Luzia, Minas Gerais. Existe uma série de casos no Brasil hoje, de pessoas que cumprem pena sem um julgamento final. E que abre para uma grande discussão se isso de fato é o correto. Porque, segundo a nossa Constituição, você é inocente até que se prove o contrário. E não o oposto. Onde você é condenado até que se prove o contrário. Então, há feito um pré-julgamento da mídia. Óbvio que existem todas as evidências e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que vamos pensar em uma figura não midiática. Vamos pensar que existem hoje mais de 600 mil apenados no Brasil. Ou seja, um número que tende a chegar a um milhão em pouco tempo. Não existe prisão perpétua, não existe pena de morte e não existe a possibilidade de cumprir em regime fechado mais do que 30 anos. De que forma a sociedade trabalha o retorno dessas pessoas que não para o mundo do crime. Ou seja, que eles de fato sejam inseridos na sociedade. É uma discussão que ela tem que ser feita porque, nesse caso, há preocupação muito grande de discutir muito a figura do goleiro Bruno, do que se sucedeu, se o bom esporte está agindo de forma ética ou não. Mas como nós, sociedades, estamos prontos para receber as pessoas que retornam do sistema prisional. Isso tem que ser debatido porque isso acontece no dia a dia, só com pessoas anônimas. De que forma nós, sociedade, nos posicionamos a isso. A questão de se foi pouco tempo, se não deveria ser solto, se quando condenado e se condenado, qual será a pena dele. Isso também tem que ser discutido e a população tem que acompanhar nas discussões do legislativo, na discussão de quando são formadas as leis do sistema penal brasileiro. Porque não adianta, depois de casos específicos, a gente achar que foi pouco. E as pessoas também têm que fazer algo na balança, para não me alongar, eu sei que eu já me alonguei, mas é justiça ou vingança o que se espera? Quando se pede justiça, é dentro do nosso ordenamento jurídico. E dentro das leis que nós temos no nosso ordenamento, isso é possível, ele ainda não foi condenado, e uma vez estando solto, ele tem o direito de exercer a profissão que ele escolheu. Bem importante a reflexão do José Quintana. Sim, bastante. Na esfera jurídica, ele está no direito dele. Exato. De entrar com recurso. Eu contrataria o Bruno? Não. Eu também não contrataria. Se eu fosse dirigente de futebol, eu não contrataria. E o resultado está aí, perdendo patrocínio. Cinco patrocinadores. Praticamente todos, né? O fornecedor de material esportivo, Agora, pelas informações, há um laço de amizade entre o Bruno e o presidente do Boa, equipe que disputa a Série B mineira e vai disputar a Série B do brasileiro, e tem o Julinho Camargo como técnico. E tem a sede em Varginha, Minas Gerais. Exato. Cada um avalia de uma maneira, né? Eu, se fosse dirigente, não contrataria. Uma questão de marketing para o clube, o resultado está aí. O torcedor é passional. O torcedor é passional. Dicas de passagem, todos os patrocinadores que acabaram deixando a equipe do Boa Esporte estão alegando que, no entendimento deles, um atleta, um jogador de futebol, serve de imagem, como exemplo, como referência para a sociedade e no entendimento de todos eles. Inclusive é sempre a mesma frase utilizada. Em todos eles, o goleiro Bruno não serve, na opinião desses patrocinadores, como exemplo para a sociedade brasileira e por isso eles estão retirando os patrocínios. Eu também não contrataria, eu só faria uma contratação após o caso encerrado, julgado, ele decretado como inocente e tudo mais. Caso contrário, eu aguardaria mais e, de certa forma, acho que daqui a pouco o Boa Esporte pode estar cometendo um grande equívoco, porque a gente sabe e a gente falava há pouco sobre o comportamento da torcida. Como vai ser o comportamento da torcida em relação a esse atleta quando ele jogar fora de Minas Gerais pela Série B do Campeonato Brasileiro ou pelo interior de Minas Gerais? Se ele puder jogar, ele vai jogar no Berahil, vai jogar no Jacone e vai jogar no Bento Freitas. No estádio Bento Freitas. Então, como vai ser o comportamento da torcida? Vão chamá-lo de assassino ou não, não vão, enfim? Tem uma série bem interessante. Numa discussão com o adversário e até com um colega de equipe com a cabeça quente. Ou com a própria arbitragem daqui a pouco. A gente sabe que tem provocações dentro de campo. Rola muito, os jogadores não dizem, mas rola. Eu sei que a gente já está nos acréscimos, até deu uma estouradinha, mas hoje o Márcio Chagas liberou para nós aqui mais uns minutinhos. Eu não estou a defender o goleiro Bruno, por favor. É só uma questão de uma reflexão. Eu não tenho um posicionamento. Essa frase que o professor Gilson Pibri disse eu acho perfeita. A gente sabe do problema, mas eu também não gostaria de ver no meu time. Mas é uma situação que a gente precisa discutir no âmbito geral e não só na figura daquele que é celebridade, vamos dizer assim, pelo motivo errado, mas que é uma situação pública porque isso é uma situação normal. Os atuais presídios hoje não dão condições de... Sabe por quê, Gereta? De ressociabilização para ninguém. E se a sociedade assim se comporta, de fazer um julgamento fora do âmbito jurídico, do julgamento da sociedade, o que a sociedade está querendo dizer? Tu é bandido, segue sendo bandido. Esse é o teu caminho. Ou seja, tu está dizendo... Não é problema nosso. Não é problema nosso. Ou seja, tu está dando uma única opção... O que resolve. Para esse indivíduo, que é seguir o mundo do crime, porque a sociedade não o aceita de volta. Existe uma condenação perpétua por parte da sociedade. Por isso que, assim, eu não tenho uma opinião, mas estou trazendo aquele ponto da discussão na esfera jurídica, que é o que eu tenho lido muito... Exato. Eu tenho lido bastante. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre, mas é o que eu tenho lido bastante e ele é polêmico. E eu acho que realmente, daqui a pouco, é oportunidade para se conversar nesse sentido numa esfera mais ampla. Mais ampla. Com essa reflexão, o Central do Esporte vai se despedindo de você que nos acompanhou hoje. Você pode acompanhar o programa na íntegra também no nosso canal do YouTube, o Unifronline. Muito obrigado para o José Quintana Júnior. Professor Gilson Piber, muito obrigado também. Um grande abraço a todos e a gente volta, claro, na próxima terça-feira aqui no canal 15 da NET ou, a qualquer momento, no Unifronline, no nosso canal do YouTube. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintana Júnior